O que é o Raul? O que é o Raul? Pra se ver, vou assim, masão Vim aqui pra te pedir perdão O coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Como já nunca pode passar ele Pro seu nome O coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Como já nunca pode passar ele Pro seu nome Você perdeu a mão Eu brinco de amar, de me achando Sei de valorizar O dia é demais, você sofria E o calor é uma vida vazia Eu percebi o que te fez Mal, tome Ele é todo seu, tome A silêncio, uma vacinação Tô aqui pra te pedir perdão O coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Como já nunca pode passar ele Pro seu nome O coração é seu, tome Ele é todo seu, tome Como já nunca pode passar ele Pro seu nome Tô aqui pra poder te falar E cansei de ficar no seu carro A dançada com a solidão A dançada com a solidão Meu Deus A dançada com a solidão O coração é seu, tome Eu posso Eu sou Sobado.